Mas hoje a gente queria partir um pouco pro lado do como foi essa situação, né? Como você viveu na pele isso? Viveu na prática, ajudando as pessoas, ajudando a resgatar, pegando donativos, né? Comprando coisas. A gente acompanhou bastante isso, a sua trajetória aí, você compartilhando no Instagram. A gente queria saber como que tá a situação aí agora, assim. A água já baixou, não baixou? Como que tá a situação das cidades que pelo menos você conhece, né? Até dando um passinho atrás, se você puder explicar até pro pessoal que não acompanhou aí nas mídias o que houve, né? O que que aconteceu? Da onde veio tanta água? O que que deu errado ali no Rio Grande do Sul? Choveu muito mesmo? Mais do que tava o pessoal habituado? Foi surreal. Foi quase 800 milímetros de água em um tempo, uma semana mais ou menos. Foi o que aconteceu. Era uma chuva que era prevista pra quatro meses. Choveu em uma semana. Caraca. E nós temos ali o interior do Rio Grande do Sul, que é o Vale do Taquari. É onde se encontra ali o Rio Jacuí, o Rio Taquari e tem mais um outro rio que eu me fugi o nome agora. São três rios. Eles se encontram ali no interior, na cidadezinha de Lagiado, Possum, Veranópolis. Aquelas cidadezinhas menores ali do interior, mais no centro do estado. Então, cara, o que que aconteceu? Foi uma chuva absurda, que era pra chover em quatro, cinco meses. Choveu tudo numa semana. Isso foi início do mês de maio ali, dia dois, três. Foi dia um, dois e três, né? Porque no dia quatro foi onde deu o estouro total. Com esse alto volume de chuva, cara, chegou tudo no Jacuí e acabou que passou o pente fino ali em cima daquela região do vale, né? Que é a região do vale do Taquari que a gente chama. Só que a gente tem um problema, cara. A gente tem a Lagoa dos Patos aqui no Rio Grande do Sul, que ela é a maior lagoa de água doce da América Latina, né, cara? Tá aqui no estado do Rio Grande do Sul. E essa lagoa, ela só tem no canal que desemboca no mar, que fica lá em Rio Grande. Tá bem perto da fronteira lá. E é um canal pequenininho. Ele tem, eu vou chutar por baixo, sim, uns 30 metros de vazão pro mar, sabe? E essa lagoa, ela é abastecida diretamente porque agora é chamado de Lago Guaíba, mas muita gente conhece como Rio Guaíba, onde tem aquele sol ali em Porto Alegre, lindo, maravilhoso, que banha o estádio Beira Rio ali do Inter, do Colorado, e todos esses rios, eles deságuam ali no Lago Guaíba. E aí, onde tudo aconteceu, né, cara? Porque, como foi muita chuva, impossível escoar de maneira rápida pro mar, ele encheu rapidamente e tudo que tava ao redor dele ficou embaixo d'água, né? Inclusive os próprios estádios. A Arena do Grêmio ficou embaixo d'água, o Beira Rio ficou embaixo d'água, o CT de treinamento ali do Inter, que fica na própria Mauá ali, que é fase extrema com o Rio Guaíba, ficou totalmente submerso, né? Então foi incalculável aí os danos de tudo isso, cara. Foi muito triste, sabe? As cidades, os bairros ali, o bairro Matias Velho, onde eu atuei bastante ali no dia 4 e no dia 5, é um bairro que tem 60 mil habitantes, é uma cidade, ele ficou 100% embaixo d'água. Foi onde socorreram aquele cavalo que tava no telhado, o cavalo caramelo, que saiu na rede nacional. Foi ali. Então ali todo mundo perdeu tudo. Qual foi a população total que foi afetada, Gui? Foi mais de 609 mil pessoas desalojadas. Essa foi a última vez que eu olhei. Deve ser um pouco mais hoje, mas a última vez que eu vi, não faz muito tempo, era 609 mil pessoas que estavam desalojadas com as suas casas embaixo d'água. Foi triste, cara? Bem triste. E quais cidades que aconteceram que foram mais impactadas? Foram quase todas, né? O estado tem 400 e... Eu vou chutar assim, não lembro o número exato, mas é 490. Cidades dentro do estado do Rio Grande do Sul foi 480. Sobrou só no nosso litoral aqui onde eu moro. Só nós que não fomos atingidos. O restante do estado inteiro sofreu. Em alguns pontos e outros mais, outros menos, né? Por exemplo, ali, Canoas. 90% de Canoas, 80% de Canoas foram embaixo d'água. Entendeu? Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaia, essas cidades ali todas que compõem a região metropolitana, junto com Porto Alegre, que é a capital, ali, basicamente, todo mundo foi atingido. Porto Alegre, ali mesmo, o bairro de Sarandi, o bairro Maitá, são os bairros mais de classe baixa. O pessoal, ele perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Foi loucura. Ó, Gui, essa ajuda que a gente viu aqui nas mídias aqui em São Paulo, essa treta toda aí do governo mandando ajuda, a iniciativa privada mandando ajuda, como é que estava isso daí? Realmente estava chegando as coisas? Teve essas dificuldades de chegada das coisas? Ou, meu, vamos ali, todo mundo se ajudando mesmo? Cada lugar foi o seu caso específico? Posso falar o que realmente aconteceu? Não tem problema? Pode soltar o verbo, deve. Foi o povo que tocou, velho. Não teve, cara. No início mesmo, até aquela primeira reportagem ali da SBT, onde expôs os caminhões sendo taxados, estava uma burocracia federal, cara, onde o Pablo Marçal expôs ali, sabe? Realmente, ali estava acontecendo de verdade, né? E foi onde o Pablo Marçal expôs, que a SBT fez aquela reportagem, onde ela mostrou, comprovou, com fotos e vídeos, né? Que os caminhões estavam sendo taxados, que eles estavam pedindo a nota fiscal de mercadoria, que era doação. Não tem como tirar a nota fiscal de tudo, cara. É possível? Ali é onde o bicho começou a pegar. Aí, logo em seguida, eles flexibilizaram. Mas, cara, nos primeiros dias ali, que foi no dia 4, dia 4 foi no sábado, dia 5, domingo, 6 e 7, segunda e terça, cara, não estava difícil de chegar as coisas, não chegava nada. Era uma briga. Era uma briga. O governo se atrapalhou, o governo se enrolou e enfiou os pés pelas mãos. Aí demorou ali uma semaninha, mais ou menos, para poder se apumar e depois foi. Mas, até agora, está dando uma patinada, cara. Mas, se não fosse a iniciativa privada, esquece. O negócio ia ser muito pior. Nossa. Só da minha cidade, aqui nós fechamos um grupo de corretores, construtores, investidores, a galera do mercado imobiliário. Aqui nós fomos para lá com mais ou menos uns 60, 70 jet ski, barco e lanche e bote e caminhão. Mas, se não fosse nós, esquece. A iniciativa privada, se não tivesse botado a mão, o negócio ia ser bem pior. Muito pior. E você presenciou bastante aquelas coisas que falaram que estavam roubando as coisas, que o pessoal nos barcos, isso realmente aconteceu ou foi um take news? Não, verdade. Verdade. Por quê, cara? Como em todo lugar do Brasil, existem essas guerras de facções, existe em todo lugar, e ali não é diferente, aqui não é diferente, né, cara? E, realmente, esses bairros ali que foram atingidos, são esses bairros mais pobres, eles são dominados por facções, né? E, como muita gente perdeu coisa boa, esses caras também perderam as coisas que não prestam, né? Drogas, armas, enfim, essas coisas aí tudo foi perdida também. E eu tive um amigo meu que perdeu o jet ski dele para um cidadão, ele foi socorrer o cara, o cara estava fingindo que precisava de resgate, ele foi socorrer o cara, o cara puxou o remolver para ele, tirou ele do jet ski e pegou o jet ski e foi embora. Entendeu? Isso aconteceu mesmo, cara. Aconteceu, infelizmente, é fato. Realmente é verdade, aconteceu bastante. Que loucura, velho. E como que está a situação agora? Até antes da gente entender um pouco mais dos detalhes de como foi e tudo, para a galera que acha que talvez já passou o pior, né? Que você estava contando ali dos primeiros dias também que foram mais graves. Cara, agora é a hora que o bicho pega, né, velho? Estava falando ali antes, agora o pessoal vai para casa. Já, já parou a chuva, já baixou 90% das águas, tem pouquíssimos bairros ali, eles estão alagados, mas já não estão como estavam antes, né? Água bem baixinha, sim, graças a Deus. Mas é agora que o pessoal está tomando choque de realidade, né? Está voltando para as casas, está vendo que realmente perdeu, está tentando reaproveitar o que der, mas agora é que é reconstrução, é a pior parte. Agora é que o bicho pega de verdade. Não foi nem... Existe um cálculo, né? O nosso governador, o Eduardo Leite, ele fez um cálculo por baixo, que precisaria de 16 bilhões de reais para poder reconstruir. Cara, 16 bilhões, velho, é muita grande. Não sei nem contar isso aí, velho, mas é absurdo o número, é expressivo demais. Era legal. Fㅠ que é o trabalho praolnir. O Estado de Evo, Era legal. Era legal.